O vereador e líder do PSD, Claudemir Zan, comentou a visita que havia feito ao pronto atendimento municipal na sexta-feira e no domingo, dia 4, quando constatou o desprendimento dos médicos plantonistas, mas também o vereador registrou as dificuldades dos profissionais por conta do número reduzido de médicos. E se tivesse como, nós queremos fazer uma homenagem aos médicos que lá trabalham, porque é humanamente impossível a resistência física daqueles profissionais. É lotado. No domingo, eu permaneci das 10 da manhã até quase 2 horas da tarde lá, o movimento não parava. E apenas um médico. Não temos pediatra atendendo. Na sexta-feira, apenas as enfermeiras. A informação que nós tivemos internamente é que os médicos não querem mais atender, porque estão cansados. Então, nós precisamos, em comum acordo com os vereadores, o prefeito, o secretário, os amigos que fazem a estrutura da saúde de Pato Branco, reestudar toda a estrutura, desde o acesso do bairro até esta chegada no ponto central de Pato Branco. Porque há alguma coisa nesse trajeto que está se perdendo. Há algum momento alguém está falhando. Porque nós tínhamos lá várias pessoas lá de casos que aconteciam na segunda, mas estavam no domingo. O cidadão caiu na sexta e foi no domingo. Por que não foi na sexta-feira no pronto atendimento ou o agente de saúde daquele bairro localizasse isso no bairro? Alguma falha está acontecendo. Porque quando se trata de um acidente, o cidadão não vai naquele momento proposto, ele pede todo aquele atendimento de urgência. Se ele chegar, já pode ser encaminhado para o hospital, pode fazer exame. Se passou três, quatro dias, ele vai ter que entrar em uma fila. O médico vai repassar ele para fazer exame no outro dia, no dia seguinte. Então, a população está sem essa orientação, pelo que a gente sente, de você já sofrer o acidente e ir para o posto, já imediatamente. E o que é que está acontecendo é que a população não está indo no momento em que dá dor. Olha, tive uma dor no braço, mas aí ele vai lá no oitavo dia que não consegue mais levantar o braço. Por que ele não foi no primeiro dia? Alguma coisa está errada em todo esse trajeto. E se continuar dessa maneira, nós vamos ficar sem médico, mesmo aumentando o salário. E até eu faço aqui um chamamento aos nobres colegas para que rapidamente nós aprovamos aqui, que está em trâmite na casa, a questão da ampliação do salário para os médicos de plantão. Vamos aumentar. Mas será que assim mesmo eles vêm? Vamos ter que começar a fazer uma campanha para atrair os médicos, para atender a população de Pato Branco. E não é a questão de ser o prefeito Roberto Viganó ser o prefeito. A questão é que os médicos não estão mais querendo atender o pronto atendimento da cidade. Então nós temos que rever essa situação com os profissionais médicos e com toda a estrutura que faz saúde na cidade de Pato Branco para a gente encontrar aonde é a falha, aonde está essa falha, o que é que está acontecendo em todo esse processo. Então, muita gente, realmente, nós conversamos com várias pessoas, mas a questão de apenas um médico, o doutor Rivas, que estava lá, estava sendo pediatra e clínico geral. E 100 pessoas na fila. Então, é uma questão até desumana com os profissionais de saúde. É um alerta que nós estamos fazendo aos nobres colegas e ao Poder Executivo de Pato Branco. Precisamos sentar e repensar a saúde de Pato Branco, porque, quem sabe, ali na frente nós não teremos como atender a população. E não vai ter Ministério Público que vai resolver, e não vai ter salário melhor que vai resolver. Não adianta procurar vereador, imprensa, porque não vai resolver. É uma questão técnica da saúde de Pato Branco que nós precisamos sentar e resolvermos juntos. O líder do PDT, Vilma Macari, por sua vez, explicou que o excesso de pessoas no PAN poderá diminuir com a entrada e em funcionamento de unidades de saúde em vários bairros. Nunca se investiu tanto em saúde como agora, afirmou o líder. A prova está no relatório de prestação de contas da administração. Nosso município. Nunca, nunca aconteceu isso na história de Pato Branco. É inédito. O que significa isso? Significa que o administrador está voltado para a saúde pública do nosso município. Nós, claro, hoje nós temos, está sendo construído diversos postos de saúde nos bairros do nosso município, e que, a princípio, está sendo centralizado no PAN do centro, aqui todos os atendimentos, mas muito breve, esse trabalho, Vilma, será descentralizado. Eu acho que a sua preocupação é importante, nós temos que trabalhar nesse sentido, mas a administração municipal já se antecipou e está trabalhando muito nesse sentido. E com esse projeto que tramita aqui nesta casa, até nós queremos pedir ao senhor presidente que nós tenhamos mais agilidade, nós votarmos rapidamente que está readequando o salário dos médicos. Temos certeza que, a partir desse projeto votado, sancionado pelo prefeito Roberto Viganó, nós teremos mais condições de ter bons médicos no pronto-atendimento, não somente no pronto-atendimento, mas também descentralizado nos bairros, onde muito breve será inaugurado o centro de saúde, que é, nós teremos aí uma UPA, teremos no bairro Planalto um posto de saúde, no Pinheirinho, enfim, em outros bairros aí, que vai desafogar o atendimento aqui no centro. Então, a administração municipal trabalha incansavelmente para melhorar, para dar um bom atendimento à população de Pato Branco. Está em andamento o trabalho para construir, na cidade de Pato Branco, a casa do estudante universitário. Revelou, na última sessão, o vereador Uílio Machado, tendo, inclusive, apresentado o requerimento que solicita à administração, se existe a possibilidade de colocar à disposição da Universidade Tecnológica Federal do Paraná de Pato Branco, uma área para edificação do benefício. Olha, eu fiquei muito feliz com esse resultado aí da universidade, da questão do restaurante, que está a pleno vapor. E, imediatamente, numa conversa, domingo, com a nossa diretora, nós devemos se reunir, né, vereador Guto, para arrumarmos uma área, porque, segundo a nossa diretora, existe a probabilidade de recursos federais para a construção da casa do estudante universitário. Nós fizemos o requerimento ao município, para ver se o município consegue viabilizar alguma área lá próximo à universidade, para que, então, com uma referência, uma possibilidade dessa doação, que encaminhamos um projeto conjunto, nos três níveis, a Brasília, para conseguirmos a verba para a construção desse fator extremamente importante, que é a casa do estudante universitário. A vereadora Aril de Longue falou a respeito da presença do partido na administração do governo Dilma. O senador Marcelo Crivella foi empossado ministro da Pesca e Aquicultura. Com a posse do senador, destacou a vereadora, o partido, que tem expressiva representação no Congresso Nacional, é valorizado pelo governo pedista. Eu vi a direção do PRB discutindo que o PRB tinha dez deputados federais, um senador, e não tinha nenhum ministério. Na semana seguinte, a presidente Dilma já presenteou o PRB, escolhendo o seu Marcelo Crivella como ministro da Pesca e da Agricultura. Então, nós do PRB ficamos muito satisfeitos, porque ficamos valorizados. O nosso partido foi valorizado, apesar de ser um partido jovem, e que está ainda despontando, e já tem o ministério. Então, eu tenho que agradecer a presidente por dar essa deferência para o nosso partido. Obrigado. Obrigado.